O culto hoje foi bom, graças a Deus, vou pra casa tranquilo, vou na fé do Senhor, depois de muita benção no dia de hoje. Ei, o que é que é lá no portão? De liga, desce, coloca a mão no capô. Que foi, meu amigo? De novo, você de novo? Pelo menos o carro tá em dia. Ah, o senhor quer documento? Ah, tá bom, meu documento tá aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. O documento do carro tá aqui. Pode pegar. Esse carro aqui, tá no nome do companheiro. Mas mesmo assim, não faça nenhuma graça. Não faça nenhuma graça. Tanto de negócio aqui atrás, aqui. Isso tudo também é reciclagem? O que tem dentro disso? E aqui dentro desse saco? Tranquilo, meu amigo. Ué, não vou fazer propaganda de leite. Tô achando nada demais aqui, não. Isso aí é do meu uso. Parece que parece que tá tudo. Por quê? Eu sou índio. Vê se da próxima vez o senhor me erra. Me erra da próxima vez. Entendeu? Me erra. Estou aqui, cumprindo aqui os mandatos aqui no Brasília. E tenho aqui um carro suspeito aqui. Aqui, companheiro. Vamos abrir o capô. Vamos abrir o capô aqui. Ei, o que é isso? Isso aí é do meu uso. De novo? Outra vez? Esse tanto de bagunça aqui? O que é isso? O que é isso, companheiro? O que é isso? De que você trata? Isso aí é do meu uso. Ah, uma coisa estranha. Por quê? Eu sou índio. Ah, quer dizer que isso aqui é coisa... Ah, o senhor agora vai justificar dizendo que agora... Isso aqui, companheiro. O senhor agora vai dizer agora... Quer dizer que agora você também é índio. Meu pai era... Meu avô, aliás. Meu avô era botocudo. O senhor já ouviu falar botocudo? Você também é índio. Quer dizer? O senhor está pensando o quê? Agora, de novo, o senhor vai cirmar comigo? Mais uma vez? Tudo construído lá na aldeia. Tudo coisa da aldeia. Aqui dentro do carro... Aqui o senhor não encontra nada aí que não seja fruto do meu trabalho. Está lá a minha Bíblia, lá em cima. Olha lá, lá em cima. Está lá, meu livro. Livro do senhor. O que é isso? Isso é isso? Isso é o quê, companheiro? Isso aí é do meu uso. Estou começando a encontrar... Isso está aqui, companheiro. Isso é o quê? Coisa de índio. Não conheço esse cheiro. Também não conheço esse cheiro. Coisa muito esquisita que está aqui dentro desse carro, companheiro. Que coisa doida. Que carro maluco. Coisa estranha, companheiro. Ah, quer dizer que isso aqui é coisa... Ah, o senhor agora vai justificar dizendo que agora... Isso aqui, companheiro. O senhor agora vai dizer agora... Quer dizer que agora você também é índio. Meu avô, aliás. Posso fechar meu carro? Carro de trabalhador é assim, ó. Olha aí, ó. Para você ver, ó. Olha aí, ó. Nem para fechar o carro presta. Estou liberado? É, está tranquilo. Boa viagem. Pode ir embora. Confirma aí com o jeito que você está aí. Confirma aí, tramita. Meu Deus do céu. Será possível? Será que o que eu fiz de errado nessa vida? Você fica de maréona aí. Quer recuperar um foco, sim. Fome a... Vê se da próxima vez o senhor me erra. Me erra da próxima vez. Me erra. Entendeu? Me erra. Tá? Deixando aqui o seu documento. Estou te entregando. Está tudo passado aí. Aliás, é... Boa viagem. Pode ir embora. É, e o Palio, o Palio, o que que seguiu? Correto, correto, mundo. Estou com o que me estuda com o Guardição, hein? E aí... E aí... Obrigado.